Oi gente, tudo bem com vocês? Sabadou, estamos indo para São Paulo fazer um passeio bem diferente, né amor? Foi um passeio especial. Um passeio especial, um passeio sinistro. Quem deu a ideia desse passeio foi o Diego, ele sabe que eu gosto muito de filmes de terror, de séries de terror. Então ali no Instagram, fuçando as coisas, ele mandou um link. E aí eu achei muito interessante, fui pesquisar e tudo mais. E nós vamos fazer um passeio que chama SP Rounder. O que seria um passeio, a gente não desce, tá? É no ônibus, a gente passa pelos principais pontos turísticos de terror, mal-assombrados, onde aconteceram tragédias. Então a gente passa em cada ponto, a gente entende o que aconteceu, ouve toda a história e tem um toque aí teatral que tem tudo a ver com o que eu amo, com o teatro e tudo mais. E vocês vêm com a gente nesse passeio, é claro. Vambora. Primeira paradinha aqui, obviamente, no posto que o Diego, ele quer o quê? Um pão de queijo. Um pãozinho de queijo. Um beijão pra todos os mineiros, a gente tá falando de pão de queijo, né? É verdade, tem mineiro que acompanha a gente, hein? Muito sim. Vamos lá, eu não posso comer pão de queijo, aliás, eu posso, né? Eu gosto. Mas eu evito quando eu vou sair de casa por conta da minha intolerância, que vocês sabem da gente, enfim. Aí o Diego falou, o que você quer? Eu falei, ah, melhor descer pra ver o que tu tem, né? E esse posto aqui é de lei, né, mano? Muito bom atendimento esse posto. Dá pra fazer um rechadinho aí? Um rechadinho? Deixa eu ver. Aqui nossa escolha, mostrar pra vocês. Eu peguei um... Saudável? Saudável. Eu peguei um pastel de carne, mas pelo menos não tinha queijo, gente. Nem requeijão, nem nada. O Diego pegou pãozinho rechado. De requeijão, pão de queijo rechado de requeijão. Ele adora esse pãozinho. Tá bom? Nossa, eu gosto de pão de queijo. Gosto? Amor, segura só um pouquinho pra mim, que pode jogar mais chiclete, por favor. Vamos comer aqui. Fazer uma pergunta. Quem come mais? O mineiro, o carioca ou o paulista? Quem come mais? Não, quem come quieto, né? Não quem come mais. Não, quem come mais. Quem come mais? Não sei, quem come mais? Tá perguntando quem come mais? O mineiro, o carioca ou o paulista? Sei lá, o paulista? O mineiro. Por quê? Toda vez que ele vai comer, ele fala assim, eu vou ali comer um trem. Por tempo, a gente ficou com medo, porque a gente atrasou, né? Teve pedágio também, ó. Mostrar aqui o ônibus. A partida dele, gente, é em frente ao cemitério da Consolação. Aí tem estacionamento, mas tem vários lugares pra parar também. É bem tranquilo. Bem tranquilo mesmo. Né? Nove e meio o passeio. Eles falam pra gente chegar a nove e quinze. Chegamos cedo, nove e dez. Eu nunca chego cedo pra nada. É porque eu tô com o Diego, sabe? Tô atrasada, né? Mas é isso. Agora é o ônibus de viagem. Quero saber se tem medo lá dentro, porque eu quero fazer xixi. Mas deve ter, né? Deve ter. Porque é um ônibus de viagem. Muito legal o ônibus. Bem bonito mesmo. Vou mostrar aqui, vou virar pra vocês verem melhor. Aqui, a galera também esperando. São sempre dois horários. Sete e meia e nove e meia. Nós ficamos com o horário... Olha, nós ficamos com o horário mais tarde. Aqui é onde tem estacionamento, inclusive, ó. Número trezentos e seis. Mas a gente parou na rua mesmo. Bem de boa aqui. Vou mostrar as redondezas pra vocês. Mostrar a frente do cemitério. Mostrar a frente do cemitério. Pra quem não conhece o cemitério da Consolação. Ele é gigante. Hã? Vem cá, vem cá. Vou aproveitar e mostrar a frente do cemitério. Verdade. Cemitério antiguíssimo, né? Por sinal, olha... Eita. Começamos o passeio mal assombrado. Digo, tem medo. É. Tô com você. Tá bom, querido? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom pra não pra ti. Tudo bem? Cecília e Diego. Cecília e Diego. Cecília e a Yen. Isso. Muito bem. Olha só. 21 e 22. E se ele gritar, tasca ali um beijo que eu não gosto de hétero escandaloso. Repara, aquele influencer. Ah! Pois é. Aquele que o pessoal tá tomando a vacina, a influenza? Chama todo mundo, já entra o vivo e é que tem influenza. Pois é. É igual aquele da vacina, da influenza? Ah, é. Não é, amor. Vamos de baixo. Vai, querida. Ai, meu Deus. Espero sair viva. Bem-vindos à porta. Muito obrigada. Gente, eu vou aparecer no Orkut. Lávanas, gente. Vixe, não sei. Qual que é? 20? É bom perguntar de novo. Gente, não ouvi. Fiquei empolgada. Acho que é 20 alguma coisa. 21 e 22. Gente, eu vou lá perguntar, porque eu não lembro. Qual que é? 21 e 22. Gente, não precisa pensar o... 22 e 22. Aqui. Não, hoje? Aqui. O que? Você quer ficar primeiro? Não. Para eu filmar o... Ah, para filmar o... Verdade. Eita, meu amor. Aí, só. Vamos sair vivos. Aos que barcos sejam muito bem-vindos à volta do SP Rondetor. Verifiquem, por gentileza, a numeração dos assentos. Estamos aqui esperando o horário de partida. Cheguei, já fui ao banheiro, gente. Ali, ó. Acabei. Ali, o som bem limpinho. Eu acho que algo que vale comentar. A recepção muito boa. Muito boa. Ônibus riquíssimo. Assento confortável. Passei eu não começou, mas já estou gostando. A última refeição. Eu aceito. Vai pegar um, amor. Deixa eu pegar um para ele. Já estou. Nosso Rondetor não possui saídas de emergência. Nem num piso, nem num teto, nem em lugar algum. Na hora da emergência, a mesma parte é não poder escampar. Mantenha o encosto de sua poltrona bem próximo de você. Esse encosto irá acompanhá-lo mesmo depois desse passeio. Pela atenção. Obrigado. Ladies and gentlemen, o campeonato é o filho do espírito de João Glória. Vamos lá. A família Matarazzo tem um mausoléu de 150 metros quadrados, 20 metros de altura, capacidade para 30 corpos, uma festa. Mas, gente, olha só. Eu não era pessoa de posse. Eu era professora e o meu finado era padeiro. Mas, na época, tinha um programa do governo chamado Meu Túmulo, Minha Morte. A gente foi contemplado. Se não, ia terminar os meus dias lá no Quarta Parada. Meu Deus, que menino. Junto com ela, havia outras 12 pessoas. Portanto, 13 pessoas que morreram carbonizadas no início do incêndio do levador de João Glória. Elas são consideradas almas milagrosas. Observem aqui à esquerda de vocês. O prédio, de cor, costada, amarelo, está um pouco escuro, mas o último prédio é um edifício que não ousam mais chamar de Joelma, mas de Praça da Banteiga. Este edifício, como eu dizia, ardeu em chamas e essas pessoas que morreram no elevador foram enterradas no cemitério São Pedro, em Vila Alpina. Primeira mulher a comprar carro e dirigir em São Paulo. Quando jovem, passou exatamente por aqui onde vocês estão vendo e ficou impressionado com o teatro municipal. E aspirou o seu primeiro sonho. Queria trabalhar no municipal. E conseguiu. Foi contratado como auxiliar de limpeza. Aí, quando ele conheceu o interior do teatro, se apaixonou cada vez mais e aspirou o seu segundo sonho. Queria morar no municipal. E conseguiu. Foi promovido a zelador e passou a habitar um desses quartinhos que tem a janela assim no chão. Foi aí que o Arlindo começou a presenciar algumas atividades sobrenaturais. Pinto de Oliveira. O Tebas era um ex-escravizado. Um homem negro construiu a primeira catedral da cidade de São Paulo. Mas depois ela foi destruída e chamaram um arquiteto alemão, Maximilian Hild, para construir essa aqui. Ele começou em 1913, mas só terminou em 54, quando a cidade fez 400 anos. O passeio acabou de terminar. A galera está aqui, ó. Esse gente vai descer pro pé aí. O que você acha? Dez. Recomendo. Muita riqueza e informação. Nossa, é verdade. Várias histórias. Várias histórias. É um passeio bem teatral, né? A gente começou com o Edson de Joelma. Depois a gente percorreu pelas histórias da família Macarazzo. Muito legal. Eu achei muito legal porque é uma maneira de você aprender história, mas de uma maneira até atrás, né? É, muito legal mesmo. Bem legal, bem dinâmico. Agora a gente vai descer. Recomendo. Sim. Ai, ai, ai. Tchau, boa noite. Tchau, muito obrigado. Agora estamos no carro já procurando lugar pra comer. O Diego falou que não está com muita fome, mas eu estou com fome. Ele vai comer pra me acompanhar. Ou não, vai comer porque vai comer mesmo. Não, eu estou com um pouquinho de fome. Você quer comer o que é Mac? Quero comer Mac Donalds. Gente, eu detesto Burger King. Acho uma das piores coisas que existem. E o Diego gosta bastante. Então aqui na Marginal TT, voltando pra Mogi, tem um Mac aqui na lateral direita e tem mais pra frente o Burger King, né? Eu vou pegar um combo do Chicken e o Diego vai comer só o lanche. É, ele não está com tanta fome assim. Eu estou com fome. E é isso que horas são agora, gente. Dez pra meia-noite. Começou nove e meia o passeio. Duas horas de passeio, né? Das nove e meia. Das nove e meia às onze e meia, né? Acho que foi isso. Ele passou por aí de nove e meia às onze e meia. É, mas não, gente. Mas duas horas de passeio. Então se preparem. Legal que tem banheiro no ônibus, então ok. Mas leva sua garrafinha de água pra você curtir bastante o passeio. A recepção muito legal. O Diego logo entrou no carro. Eu até fiquei na dúvida se ele tinha gostado, que ele estava quieto. Aí quando eu entrei no carro, ele falou que ele estava, de fato, curtindo, mas prestando atenção, né? Gostou bastante. O cara canta muito bem, gente. Eu estou chocada, assim. Era a voz dele ali na nossa frente ao vivo. Arrasaram. O passeio é muito legal. A gente super indica, meu. Sério mesmo. Inclusive, o link da compra dos ingressos eu vou deixar na descrição do vídeo. Já tem próximos passeios pra julho. E tem também passeios agora em Buenos Aires. Muito legal. Vou deixar o link na descrição. Vocês entrem, dêem uma olhada lá e é isso. Agora vamos comer. O Diego desistiu do Burger King porque ele falou que está a maior fila. Mas eu desisti por isso. Meu, o Burger King está uma fila. Fila não. Está muito demorado. Nossa. É muito demorado mesmo. Mas aqui também até que a gente demorou um pouco, né? Mas é porque estava cheio. Não, mas é o Burger King. Não é cheio, mas é demorado. Demorado, hein? Impressionante. Não sei o que acontece. É que eu peguei o combo do Chicken e o Diego pediu só o quarteirão. Peraí. Deixa eu tirar aqui a cebola pra ele porque ele esqueceu de pedir sem cebola. Ele não gosta de cebola. Eu vou tirar, né? Cuidado, meu amorzinho. Compeno. E. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.